Famosos na Web, o seu canal de informação no YouTube. MC Loma aparece de visual novo no Instagram. Famosos na Web. MC Loma está de visual diferente. A cantora adotou fios mais longos e ondulados quando marcou presença no MTV Mirror 2018. A pernambucana dona do hit envolvimento também apostou em um make poderosa que a deixou deslumbrante. Feliz com o resultado, ela fez uma série de Instagram Stories mostrando o cabelo que recebeu muitos elogios dos fãs. Moradoras da periferia de Pernambuco, MC Loma e as gêmeas Lacração, Marielle e Mirella, fizeram sucesso após um vídeo da música envolvimento estourar na internet e viralizar entre a galera. Com informações no Famosos na Web. Ivan Aquino. Famosos na Web, o seu canal de informação no YouTube. Música